Somos o Grupo NL, temos a praia no peito, pescados quando o mar quer, somos o Grupo NL, e é tão grande esta paixão, que abre-te à nossa pele, marca o nosso coração. E a gente, e a gente, sempre não vive sem ele, pescados na escuridão, passamos a madrugada, a espera de um ser galhão. Oh, de uma, oh, de uma, oh, de uma grande dourada, Somos o Grupo NL, temos a praia no peito, pescados quando o mar quer, somos o Grupo NL. Boa Natal a todos!